Bom dia, bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Hoje é um episódio especial, pois estamos declarando a independência do Brasil. Finalmente! Hoje, 7 de setembro, é um dia super importante para nós, brasileiros, e para o país inteiro. Provavelmente para Portugal também, porque é o dia da independência do Brasil. Então, muitos parabéns, Brasil. Independência ou morte? Independência ou morte? Exatamente. Bom dia, Alexia. Bom dia, Foster. Está tudo bem? Está tudo bem. E você? Está tudo bem. É um dia tão especial, é um dia tão importante, que a gente está gravando aqui às 8 da manhã com obras... Nove. Já são nove. A gente está gravando cedo, tem obras aqui nos nossos vizinhos, então, como sempre, a qualidade do áudio não vai ser perfeita. O que é ótimo, porque this is real life. É a vida real. Bom, hoje é seu dia, Alexia. Hoje é dia do Brasil, especialmente o dia de Dom Pedro I, que foi o nosso querido imperador. É muito engraçado, porque até hoje em dia existem pessoas que adoram Dom Pedro e pessoas que não gostam Dom Pedro. Existem pessoas que respeitam a família imperial brasileira, pessoas que acham que isso tudo foi uma bobagem e que nada disso deveria ter acontecido e etc, etc. Eu sou uma pessoa que aconteceu, tivemos a família imperial, tivemos brigas com Portugal, tivemos muitos problemas históricos. E entre todas as pessoas que poderiam ter dado o grito da independência e ter ficado no Brasil, eu fico muito feliz que Dom Pedro tenha sido essa pessoa. Dom Pedro I, no caso. Interessante. Bom, obrigado, Alessia. Antes disso, só para eu querer falar, to take a step back. Vamos voltar um pouquinho. É, vamos voltar um pouquinho, só para explicar, para todo mundo entender o que é esse dia. Hoje é o dia, dia 7 de setembro. De. De setembro. Obrigado, Alessia. Que é o dia da independência, o dia. Da independência. Da independência do Brasil. E, Alessia, você sabe qual foi o ano? Mil oitocentos e vinte e dois. É, por aí. É. Então, é recente, relativamente. É. É. Nossa, é tão interessante para você, Alessia, porque você é do Brasil, Rio de Janeiro, mas hoje em dia, você está morando em Portugal, a terra dos inimigos. 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 Não só isso, né? Eu também sou portuguesa. É. Então, como que você se sente hoje? Normal. É engraçado, porque o 7 de setembro, para mim, é, sempre foi comemorado no colégio, todo colégio tinha que descer lá para o pátio, cantar o hino brasileiro, todo mundo formado em filas, uma coisa extremamente militar, o que não combinava com o colégio que eu fazia parte, porque... Como assim, militar? Todo mundo enfileirado, por altura, com a mão no peito, cantando o hino brasileiro. Isso é bem americano. É super militar. Eu fazia isso todos os dias na escola. Pois é, e é muito ridículo isso, sabe? E a gente fazia isso só uma vez por ano. Muito estranho, e o hino brasileiro é um hino extremamente difícil de ser cantado, é muito longo, é muito bonito. Eu gosto dos hinos, em geral, eu acho que contam a história de cada país muito bem. Ah, é que você adora hinos. É, igual meu pai. Meu pai sabe todos os hinos, praticamente. Hino quer dizer a música nacional de um país. Exato, exato. É o que a gente sempre canta antes de começar a Copa do Mundo, antes de começar as Olimpíadas, durante a premiação e etc. Então, assim, sempre foi uma coisa muito hipócrita, sabe? Do meu colégio fazer isso só uma vez por ano, no dia da independência do Brasil, mas tirando isso, ninguém estava nem aí. E a gente, obviamente, aprendia historicamente a importância disso para o nosso país. o que que aconteceu. E, assim, a gente sempre aprendeu muito da história brasileira, claro, que é extremamente importante e muito longa também, e com muitos detalhes, e é muito rica. Mas eu acho importante falar sobre o dia do fico e o dia da independência do Brasil. Tá. O que que é o dia do fico? O dia do fico foi quando o Dom Pedro, Dom Pedro I, disse ao povo brasileiro que ele ficava no Brasil. Então, só para eu entender, se não me engano, o Dom Pedro I, ele foi português e foi mandado para o Brasil. Ele foi junto com a família real portuguesa para o Brasil, óbvio, para eles se instalarem no país. Ele decidiu ficar. Depois de anos, etc., ele já virou o imperador do Brasil, e aí começam as brigas com Portugal, enfim. Legal. Eu estou explicando. É. Mas ele tem um dia que ele falou, eu fico, eu vou ficar. É o dia do fico. É. Que aí deu a independência do Brasil. Então, a partir do momento que o nosso imperador, Dom Pedro I, resolveu ficar no Brasil, ele se distanciou de Portugal. E o dia do fico também é o dia de sete? Não, foi antes. É. Todo esse processo começou em 1818, mais ou menos. E até o dia da independência demorou, sei lá, cinco anos, uma coisa assim. Então, entre o dia do fico e até o dia da independência demorou um pouquinho, mas foi a coisa natural de se acontecer. Entendi. E quando eu estava fazendo as minhas pesquisas sobre o dia da independência do Brasil, antes de gravar o episódio, eu vi muita coisa sobre o grito de alguma coisa que não lembro o nome agora. O grito do Ipiranga. Isso. O grito do Ipiranga. Ipiranga é um rio em São Paulo, e foi onde Dom Pedro deu o grito dele de independência, que ele lá, às margens do rio Ipiranga, gritou, independência ou morte. É tão dramático. Mas é, né? Essa época é toda dramática. E o nosso hino brasileiro começa exatamente assim. Ouviram do Ipiranga. E exatamente isso. Então... Eu tenho uma pergunta, Alex. Você vai cantar o hino pra gente? Não. Não. Vocês não querem isso. Vocês podem colocar no Google hino brasileiro com a letra e podem aprender um pouquinho mais. Mas agora, uma coisa super importante que eu não sabia, só fui descobrir agora, é que o dia 7 de setembro foi escolhido pelo Dom Pedro I por causa da festa de Nossa Senhora da Guia, que é super importante no Brasil. Gente, eu nunca tinha escutado falar nessa Nossa Senhora, não sabia que era importante pro Brasil, não fazia ideia, mas não foi uma data assim, aconteceu, mas foi no dia 7. Não, parece que foi escolhido a dedo. Então, não foi um dia qualquer. Ele escolheu o dia com algum importância, né? Com alguma importância, sim. Isso. Perfeito. E, Alexia, mais uma curiosidade que eu achei fazendo pesquisa. Pesquisa? Pesquisa. Pesquisa. Nossa Senhora... Da guia. Da guia. Temos a bandeira brasileira. Me explica a história um pouco. Bom, a bandeira, ela é... Quando a gente fala sobre bandeira brasileira, a gente sempre fala sobre verde e amarela. É isso. Mas só que tem azul também, no caso. Temos três, quatro cores se você contar o branco também, mas... É. Eu não pensei nisso. É, não é só verde e amarela. É, mas todo mundo fala verde e amarela. Hã? Mas todo mundo fala verde e amarela. Sim, sim. É, por isso que, por exemplo, quando a gente vai jogar contra a Austrália, a gente sempre usa azul, pra não ficar igual a eles. Ah, boa. Bom, a bandeira nacional do Brasil tem cores... A bandeira nacional do Brasil tem predominantemente três cores, né? Verde, amarela e azul. Mas as cores verde e amarela foram escolhidas exatamente para honrar as famílias Bragança, que... Os reis de Portugal. De Portugal. E a Habsburgo, Habsburgo, da Áustria, né? Porque naquela época todo mundo se casava entre si, enfim, então tinha uma parte importante da Áustria, coisa que a gente não fala sobre hoje em dia. Ninguém fala sobre como a Áustria era importante ou não para o Brasil, então... É interessante isso. Mas, enfim, Alexia, resumindo, hoje, como brasileira morando fora do Brasil, na terrinha que conquistou o seu país, é um dia importante para você? Não. Eu nem lembrava que era 7 de setembro. É sério? Eu realmente, eu não lembrava que era 7 de setembro. Óbvio, óbvio que quando chegasse o 7 de setembro eu ia falar, ah, independência do Brasil. Óbvio. Claro que no Brasil é feriado, ninguém trabalha, ninguém faz nada. É feriado nacional. É feriado nacional. Tem desfiles nas cidades, obviamente desfiles militares nas cidades. Mas, sinceramente, esse ano eu não sei como é que vai ser isso, porque, por causa do bolsonarismo, né? Então... É complicado. Não sei se eles vão fazer paradas militares grandes ou não, não faço ideia. É... Mas é importante. Basicamente, a minha pergunta é parecida com o dia da independência, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma grande coisa, com fogos e todo mundo está comemorando. Não. Não é tão... Patrió... Como é que é? Patriótico. Patriótico, assim. Não. O que a gente fazia era todo mundo se juntar para fazer um churrasco e ficar com amigos. Então é o Brasil. É, exato. Mas, assim, não tem fogos de artifício na praia de Copacabana. Não, não tem nada disso. Uma ou outra pessoa pode soltar fogos ou, então, pode fazer festa, mas não é nada importante. Eu acho que se eu tivesse morado em Brasília, por exemplo, a minha experiência teria sido completamente diferente. É. Mas no Rio, não. É interessante isso. Obrigado, Alexia. Mais alguma coisa que você quer falar sobre o seu país? Que você queira falar. Que você queira falar sobre um Brasil nessa data tão especial? Não. Não tem, não. É isso aí, Brasilzão. Vamos continuar independentes, lutando por nós mesmos. Eu espero que o Brasil continue crescendo muito bem, sem corrupção e vamos em frente. Porque você já começou com a reconquista aqui em Portugal. Boa. Aqui num monte, perto, e fincar a bandeira brasileira e falar, essa terra é nossa. Eu acho que, com certeza, a gente pode falar que, pelo menos, a maioria, a maior parte dos brasileiros são independentes no sentido de que tem brasileiros em qualquer lugar do mundo, que realmente o Brasil está no mundo hoje em dia. Em geral, o brasileiro não é apegado ao Brasil. Nós somos apegados à cultura. Exatamente. Mas nós não somos apegados ao terreno. É. As pessoas. Exato. Bom. Eu amo a cultura brasileira. Eu amo o Brasil. Então... Obrigada, D. Pedro I. Eu obrigado, Alexia. Feliz dia pra você. Valeu, Pedrinho. Tchau, tchau. Valeu, Pedro. Tchau, tchau, gente. E até o próximo episódio.